E a gente fala agora sobre saúde dos policiais civis. Cerca de 40% dos afastamentos dos agentes são por causas psicológicas. E para manter a saúde mental dos policiais, para que desenvolvam trabalho eficiente, foi implementado um núcleo específico de acordo com o que estabelece a lei nacional. Na sociedade, que aparenta estar sob constante violência, a presença do agente de segurança pública é mais que necessária. É indispensável. Mas até que ponto? Para estar presente na atuação contra o crime, é preciso de algo fundamental. Saúde mental. Na profissão, tem-se muito alerta constante. E esse alerta constante, ele pode acionar gatilhos diferentes em cada profissional de segurança pública. Além desse fator, temos também a natureza da profissão policial, que muitas vezes dificulta a rotina pessoal com a família, com o lazer, com seus amigos e também com seu próprio descanso. Hoje, no estado do Sergipe, temos mais de 40% de afastamentos documentados pela perícia médica do estado relacionado a algum transtorno mental, seja ansiedade, depressão, esgotamento. E é um dado que, por muito tempo, teve-se um silêncio sobre adoecimento mental dessa categoria. Quando o policial adoece, nem sempre é visível. Mas se o comportamento muda, é sinal de alerta. Por isso, a importância de estar atento. Os primeiros sinais, eles podem, a gente pode perceber, sim, no ambiente de trabalho, um isolamento social. Então, aquele policial que muitas vezes sempre interagia, sempre estava em grupo, sempre era comunicativo, de repente ele tem uma mudança de comportamento. Então, esse é o primeiro sinal que dentro do ambiente de trabalho é possível reconhecer. Apesar do assunto estar em pauta há um bom tempo, foi só no ano passado que a Lei 14.531 foi aprovada no Congresso e sancionada pela Presidência da República. Ela trata da saúde mental do agente de segurança pública como um todo. Foi depois da lei que também em Sergipe foi implantado um núcleo de atenção à saúde biopsicossocial. Nós temos uma colega policial civil, agente de polícia, psicóloga, que fez parte da fundação desse núcleo e de toda a gestão inicial. Então, o acompanhamento técnico por parte de um psicólogo e policial, que conhece essas duas realidades muito bem, eu acho que isso é fundamental para o sucesso e a credibilidade desse acompanhamento a partir do núcleo. Porque não apenas agentes, mas também os colegas delegados, escrivães de polícia, todos têm acessado esse serviço. Uma das pautas travadas pelo Sindicato dos Policiais Civis de Sergipe é por melhores condições de trabalho, que podem proporcionar também qualidade de vida ao profissional. A estrutura das nossas unidades policiais, das nossas delegacias, precisam cada dia mais estar modernizadas, atualizadas, no sentido de se afastar de ambientes insalubres, de ambientes arcaicos, e a gente tem feito visitas técnicas. Recentemente encaminhamos ao Ministério Público do Trabalho relatórios técnicos dessas visitas e a partir disso a estrutura das unidades tem melhorado. A gente intensifica essa visita para que seja ampliado essa qualidade do ambiente de trabalho, não apenas para os trabalhadores policiais civis, mas para a população, que é quem busca esse atendimento nas nossas unidades. A Secretaria de Segurança Pública informou que amanhã será reinaugurado o Centro Integrado de Referência em Atenção à Saúde do Trabalhador. Servidores do Corpo de Bombeiros e das Polícias Militar, Civil e Científica têm direito a atendimentos em áreas como fisioterapia, psicologia, psiquiatria e nutrição, além de terapias complementares e medicina integrativa. Obrigado.